Oi rapaziada, eu sou o Javoto Kinar, estamos aqui com mais um vídeozão no canal e dessa vez estou aqui rapaziada num cenário, num ambiente diferenciado galera, estou aqui com o meu mano Tiagão Fala aí Tiagão Salve família, como é que vocês estão? Rapaziada, esse aqui é o Bravo, é o mano Tiago, ele é o dono da NoFu, que é a loja que estamos aqui hoje presente é uma loja que é uma loja física, online, tem no Instagram, vou botar pra vocês aí também o site deles e tudo certinho aí na descrição, se vocês tiverem interesse em mim aqui fazer uma visita, certo? E rapaziada, vamos então hoje apresentar pra vocês, eu queria fazer esse vídeo porque tem muita coisa legal e tem uns artigos muito bacanas, a gente já fez vários vídeos aqui sobre tênis aqui no canal e eu gostaria de estar fazendo mais conteúdos como esse, então como o Tiago aqui é meu parceiro, é meu brother a gente sempre está colando aqui com ele, que aqui tem muita coisa da Bip, muita coisa legal e também outros itens então a gente vai mostrar pra vocês aqui, não é não Tiago? É isso mesmo, tem muita coisa, muita coisa única É isso, é verdade, então roda a vinhetona e vamos lá pro vídeo Bom rapaziada, então é o seguinte, como a loja do Tiago, ela é uma loja que ela é separada por sessões ele vai começar da esquerda pra direita e já vai começar na sessão aqui da Arara então Tiago, o que tem aqui pra gente apresentar pro pessoal, pra mostrar o que tem aqui de diferenciado? Bom, coisa diferenciada aqui já não falta, né irmão? Não, é verdade, já começou aqui Vamos começar mostrando os jacos, eu acho que vale muito a pena já começar por esse daqui da Bip olha isso, que sensacional rapaziada, já aqui é muito foda, ele é um jaco sample, uma peça sample foi uma peça que ela foi pra um desfile, foi pra alguma loja da Bip Sim Ela não teve a produção, né? Dessa daqui exatamente, isso aqui é uma peça piloto então é uma peça muito, muito foda foi utilizada pra tirar uma foto na revista, um negócio assim, né? Exatamente Aí é sensacional, isso é exclusivo mesmo Esse daqui é papo diúrico mesmo Isso aqui é demais Isso é mesmo Eu acho da hora também dar destaque pra essa daqui que é uma jaqueta aí da Eviso que é uma marca muito usada por várias referências aí, por vários artistas Travis Scott, é Meu, isso aqui mostra um detalhe, meu, sensacional Olha que da hora Olha que bonita, rapaziada É uma peça que é antiga, né? É antiga, uma peça vintage Olha que louca atrás Muito, muito, muito louca É sensacional, e de jaquo assim tem mais um que, meu, mano? Vamos mostrar O que você quer mostrar? Quer mostrar mais um Eviso? Nossa, essa aí tem que mostrar, meu Essa não tem o que falar, rapaziada Essa daqui é de artista mesmo, tá ligado? Meu, essa é tipo, meu, maior estilo cyberpunk, tá ligado, mano? É, aham Mó estilo cyberpunk E ela, tipo, é inteira bordada aqui Nas costas E ela é dupla face também Sensacional, velho Olha as costas, vamos mostrar as costas do verde Nossa, as costas do verde bem louca também Olha isso, rapaziada Muito louca, mano Muito foda É, essa aqui, particularmente E essa só tem você aqui no Brasil, né, Thiago? Ah, com certeza Com certeza Essa daqui é a única no Brasil Aí, rapaziada E todos esses itens aqui estão disponíveis na NoFu No site Tanto no Instagram Que na loja física também Quem quiser vir aqui visitar Dá uma olhada Testar as peças, né, Thiago? Exatamente Vem aqui experimentar Ver como são as peças As modelagens também no corpo É, eu acho que aqui dos moletons Acho que, mano Tem muitas opções Se a gente for mostrar tudo também A gente não vai conseguir fazer Vai ficar um vídeo muito extenso, né? Exatamente Ah, vamos mostrar mais esse aqui Que tem um kit que eu acho bem da hora É, esse kit é sensacional Bem louco Sensacional Ó, o moletom fechado O bolso Exatamente E o moletomzinho pra usar Nossa, muito louco esse kit aqui, hein? Meu Muito, 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 muito Muito, muito louco Thiago, e das camisetas que tem aí, mano Penduradas Eu vi que tem umas coisas muito loucas Tem umas estuces Tem umas baby Exatamente Aqui, ó Já que você falou da estuces primeiro Vou mostrar essas daqui Essas duas peças que estão aqui São peças de 2006 Olha aí Olha isso Olha isso 26 tem 18 anos E as duas, 18 anos Nunca usado a DS Nunca usado a DS na etiqueta Olha aí Uma raridade Isso daqui, às vezes Acaba sendo até a única no mundo, né? Olha aí Na etiqueta Vai saber, né? Isso é legal Eu briso num negócio, Thiago Nos meus vídeos eu gosto de mostrar pra rapaziada Uns negócios exclusivos Uns negócios que A gente não vai ver com muita frequência Por exemplo Isso aqui é uma peça que não se vê com muita frequência Não, se eu vender essa peça aqui Eu tenho certeza que eu não vou ver outra Com certeza Com certeza Provavelmente no tamanho No etiqueta Nossa É, acho que é muito difícil mesmo É, isso é verdade Muito louco ainda Bem bonita, bem bonita Tem mais alguma aí da hora pra você mostrar aí, meu mano? Ah, vamos mostrar Acho que essa daqui do Elysium também Achei que tá muito louca Essa é bem diferenciada Muito diferenciada Como eu falei Tinha muitas peças que eram super exclusivas Super exclusivas Por exemplo, essa camiseta Cara, tá louco, mano Que da hora os bolsinhos Muito da hora Muito da hora Aqui tá demais também, mano Da hora E da baby, meu Tiago, o que que tem aí? Da baby, tem essa daqui É uma peça muito foda também Olha Cotton candy Essa é uma camuflagem muito requisitada da baby Muito legal É bem clássica, né? O jeito que foi costurada essa camiseta é muito, muito sensacional É, são tipo retalhos, né? Elas são todas, ó Mostra em detalhes aqui Um botão só Ó É Dois botões também, né? Dois botões E ela vem com um botão extra também aqui na etiqueta Olha aí que legal, rapaziada Essas coisas é legal mostrar no vídeo, sabe por quê? Esse tipo de coisa não dá pra mostrar muito É Ou vindo aqui na loja Exatamente Vindo ao vivo, né? É, vindo ao vivo Vindo ao vivo Sensacional Tiago, mano Não tem nem o que falar A próxima sessão que a gente pode mostrar pro pessoal Com certeza agora vai ser os bonés Os bonés Os bonés também não falta raridade aqui Vamos começar pelo... Pode começar por ele Esse aí não tem o que saber Esse aqui é o... Esse aqui é o top do top do top Chrome Hearts Camo E ele é inteiro camuflado Ele existe o que é só camuflado aqui E a mesh não é camuflada Esse daqui é inteiro Peça vintage Muito antiga Sim Original Chrome Hearts É uma... É uma marca que é muito complicada Rapaziada, eu vou falar pra vocês Outra coisa Esse aqui é um dos truckers, mano Um dos bonés truckers, né? Boné trucker é esse estilo aqui, né? Que é de redinha atrás aqui E tem esse tipo de... Regulagem, né? Boné trucker, assim, rapaziada Esse aqui é um dos mais requisitados No mundo todo, galera No mundo todo No mundo da moda, mano Ele é um dos mais requisitados O pessoal gosta muito E aqui no Brasil Tem uma peça dessa É bem difícil Muito difícil Bem difícil Essa aqui tá disponível pra vocês Tá aqui Original Garantida a originalidade Se comprar hoje Amanhã tá na casa do cara Amanhã tá na casa do cara É, é isso mesmo Não tem nenhum Entraga pro Brasil inteiro Brasil inteiro Brasil inteiro, rapaziada Com o melhor frete disponível ainda Olha aí Que time é de melhor Olha aí Sensacional O que mais pode mostrar de boneco? Bom, vamos mostrar esse daqui Que eu acho que é muito louco também Esse é interessante de mostrar Opa Acidente Faz parte Faz parte Faz parte Faz parte Tá aí o boneco da Jamaica Da Jamaica Jamaica Tá louco Esse aqui tá doido Esse aqui tá muito louco Bom, esse daqui É o boneco que eu escolhi Mostrar aqui Ele é um boneco Que eu acho que é um material Muito diferenciado Que é um canvas, né? E ele tem essa colaboração Com a APC Que é o Ateliê de Produção e Criação Olha aí E mano, eu acho muito louco Essa camuflagem Por exemplo Esse jaco aqui, ó É da mesma colaboração E a camuflagem é a mesma Tá vendo? Que sensacional Mano, isso aqui é muito louco Deve com a APC Sim, muito louco Mano, eu vou falar pra você Eu particularmente nunca vi Uma que tivesse Só o gorrinho pra fora E ela é de startable Então você consegue tirar o gorrinho Você quer sair mais casual Olha que legal Tipo só a jaqueta jeans Aí você tira o gorrinho Sensacional Mas muito louco, né? Dá pra montar um pitinho brato Vou botar aqui Pode colocar na frente Tá, não tem problema É, muito louco Novo DS Aqui, ó Nunca usado Pra ver que nunca foi usado, rapaziada É só ver Se as tags não estão amareladas por dentro Por conta do suor Essa parte aqui também Exatamente Isso aí é muito importante As pessoas saberem, né, mano? Às vezes a pessoa Vai comprar um item Não faz ideia, né? De saber se é um item novo Se é um item usado Exatamente Por exemplo Já que você puxou esse grande Olha só Esses aí Tinha que mostrar de todos os jeitos Tem que mostrar de todos os jeitos Já vou pegar os três Pega os três Pegar os três Aí Que os três são Três bonés Muito clássicos Vamos começar por esse Rapaziada Esse daqui Meu Deus do céu Esse daqui, ó Será que... Editor, já coloca a foto Da onde apareceu esse boné Apareceu com o homem, fi Esse boné aqui, fi Tem uma foto de revista Do Kanye West usando esse boné Esse boné é de que ano, Thiago? Ele é 2010 E foi feito pra um lookbook Que ele foi modelo, né? Da Bape Sim Vestiu todos os kits do ano Tudo mais E esse boné saiu lá Então é um boné muito clássico Um boné muito requisitado Que é a etiqueta de 2010 Olha que diferenciado, rapaziada Aqui a gente observa um pouco de amarelado Então esse boné já foi usado Mas ele tá em ótimo estado Ótimo estado Ótimo estado O boné tem 2010? Mano, 14 anos Thiago, eu arrisco dizer que esse boné, mano Que eu já dei uma pesquisada Eu arrisco dizer que esse boné Nem acha na net ele Ah não? Nem acha na net Eu pesquisei por Google Fotos Pra tentar achar a foto do Ken Foi bem difícil Pesquisei bastante Acabei encontrando Exatamente Mas já foi difícil por Google Fotos mesmo Achar esse daqui exatamente Que é inteiro vermelho, né? Sim, sim Porque tem o tipo que é vermelho só aqui Que é branco atrás Enfim, muito louco Qual desses dois eu quero mostrar agora? Vamos deixar isso por último Demorou Esse daqui ele é muito clássico Ele é de 2008 Esse boné é um pouco mais antigo Ele é muito foda Essa coloração aqui também Tem foto do Nigo De Pharrell Usando esse boné Olha que legal Esse boné também é muito, muito clássico Da Bape Ele foi pouquíssimo usado A gente vê um pouco de uso aqui Sim É muito pouco Pra 2008 Essa daqui é a tag de 2008 Sensacional Esse daqui é um boné Muito, muito, muito raro Ainda mais nas condições que estão Aham Esse aqui é demais E mano, esse aqui Esse aí eu decidi deixar por último Certo Esse aqui é o mais antigo Olha só Esse daqui ele tem a tag de 1990 Dos anos 90, né? Dos anos 90 É isso mesmo Olha que louco Olha que louco Como era antigamente feito Muito diferente Aham Esse daqui ele foi usado pelo Jay-Z na época Olha aí Diversos artistas esse boné O Trucker College Geralmente ele é muito famoso, né? Ele tem que ver Nessa cama E nessa cama fica muito agradável Fica bem legal Com a azul Com certeza Uma das camas mais requisitadas aí, né? Sensacional Sensacional É isso então Tiago Então vamos pra qual parte agora aqui Da sua loja aqui Que você gostaria de mostrar Que parecesse Bom Acho que é legal As calças Vamos mostrar as calças Vamos mostrar os tênis também Os tênis também Pode ser os tênis também Cara, talvez a gente mostre Na verdade, rapaziada Como esse vídeo eu não quero também Que ele fique tão comprido Todos esses tênis aqui Estão disponíveis aqui na loja Todos Que vocês virem aqui na loja física E também no Instagram E no site da NoFull Então Se vocês querem consultar Algum tênis do tamanho de vocês Corram lá Lá tem ali por categoria Dá pra procurar por categoria de tamanho Não dá não, Tiago? Dá, dá sim E também sob encomenda Gostou de qualquer peça de roupa Qualquer tênis A gente traz pra vocês Sob encomenda do seu tamanho Que você quer Olha aí Que da hora E é isso Não, sensacional E aquela parte ali, Tiago? Aquela parte ali é só Essa parte aqui? É, essa parte Essa parte é só as calças? Essa parte a gente tem as calças Tem tote bag também aqui Ah, tem alguns acessórios Então Tá um pouco variado Tem algum que você gostaria de mostrar Que você fala Mano, esse aqui vale a pena mostrar no vídeo Mano Algum algo específico Eu acho que essa calça vintage aqui Olha aí Essa Eviso é uma Eviso muito famosa Não só temos boné aqui Como tem a calça Eviso também Camiseta Olha aí Dá pra sair com kit Eviso 100% Eviso Dá pra sair Deixa eu só conferir Mas ela sim É uma calça Selvige Olha que legal Rapaziada Uma calça Selvige Uma calça Que ela foi feita em teares antigos É uma calça que tem um material muito melhor Um jeans muito melhor E um acabamento muito melhor Ela não é feita igual uma calça Por exemplo Que a gente for comprar hoje no shopping Não Uma calça jeans no shopping Não vai sair da mesma qualidade Mesma forma que foi feita essa Anos atrás, né? Não Porque essa ainda Ainda por cima, rapaziada Porque ainda tem sim Produção desse tipo de jeans Inclusive tem uma cena assim Uma cena da jeans, mano Tem umas jeans que custam, mano Milhões de dólares É uma cena sinistra assim Pessoal, se vocês forem pesquisar sobre A fundo Vocês vão ficar louco, rapaziada Tem umas jeans japoneses Umas coisas muito legais E eviso, rapaziada Ainda mais nessas condições assim Mesmo usadinha Ela é muito legal Exatamente Alguns até alguém pode falar Nossa, é uma calça velha, né? Mas, mano Ela é bonita desse jeito, rapaziada Ela foi feita pra ficar assim, né? Essa tinta aqui Ela foi feita pra desgastar E parecer vintage, né? É, meu Ela é muito Tem gente que até diz Que quando veio aqui na loja Falou, meu Achei que fosse assim a calça E o da hora O da hora, rapaziada Da loja do Thiago é isso Porque como aqui é uma loja física Então, por exemplo Calça Que é um item que é muito legal Experimentar Em vez de você Comprar, vir no correio Aí você fala Putz, não deu certo Mas se acontecer também Não tem problema Exatamente Mas o legal Da loja física é isso, né? Que você pode vir aqui Com, meu Aqui temos muitas opções, né? Tem muitas opções, né, Thiago? Essa daqui é uma da só Daí, viu? A gente tem mais duas calças Essa daqui Olha Muito sadocoso Olha Olha Essa daqui O bolso inteiro bordado É um bolso bem Espeço Rígido Muito louco Essa calça aqui também Tá demais Ela é selved Acho que ela é selved, sim Ela é selved também Olha lá Ela é selved também Selved você observa Por esse acabamento aqui Geralmente das normais É esse daqui inteira, né? Sim, sim O selved tem esse acabamento aqui Muito louco Essa daqui também Quer mostrar essa da VIP? Eu acho que, Thiago, rapaziada Essa aqui da VIP Sabe onde vocês vão ver? Vamos fazer um negócio? Thiago, essa aqui Você tem alguma postagem dela? Tenho Tenho Então, galera É o seguinte, mano Eu vou deixar aqui pra vocês No Instagram da Nofu Aqui embaixo Corro lá no Instagram da Nofu Se vocês querem ver no detalhe Essa calça E eu acho que, Thiago Tá na hora da gente mostrar Que essa parte É uma das partes mais legais Pra quem gosta de coisa colecionável Aqui tem um prato cheio Tem um prato cheio Pra quem quer E mais um pouco ainda É isso, mano Rapaziada Essa parte do vídeo A gente vai filmar de outro jeito Porque, cara Essa parte aqui É muitíssimo legal Quem é viciado Nesse tipo de item aqui Que são itens colecionáveis Cara Vai querer ver isso aqui No detalhe Lógico A gente não vai conseguir Mostrar tudo Porque aqui tem muitos itens Inclusive Aqui no canto Aqui eu queria dar ênfase Olha que da hora, mano Essa aqui é uma coleçãozinha Do Travis Scott, né, Thiago? Aqui temos um tênis exclusivo Que é um tênis É um tênis Que dropou recente, né, Thiago? Exatamente Tem a Reese's Puffs, né? Que foi a edição que saiu do Travis Sensacional E a sacola do Mac ali É do Mac com o Travis também Você percebe os três risquinhos Sim, exatamente Olha só que legal, rapaziada Fica aqui de enfeite Mas tudo tá disponível, Thiago? Pra vender ou não? Bom, esse Reese's Puffs E a sacola não Olha aí É a disposição da loja mesmo Nem se o cara vir nas notas mesmo, Thiago? Ai, tudo com dinheiro, né? Olha aí, rapaziada Se vocês têm interesse Tá aqui, viu, mano? Agora se o Thiago vai vender ou não É outra coisa Thiago Agora aqui, meu mano Das coisas colecionais O que era legal a gente mostrar aqui Pro pessoal de diferenciado? Olha que da hora Tem até chiclete É chiclete ou bala? Esse é chiclete Chiclete da Bape? Chiclete Halloween da Bape Sensacional Muito louco esse chiclete Que mais, Thiago? Bom, vamos mostrar esse daqui São os planetas dos macacos Tem o Cornelio Soldier Ape E o General Urso Esse é legal Que esse aqui, rapaziada É um item vintage, né? É, e ele é, ó Olha lá Item oficial Bape, né? Bape Play Exatamente É um item oficial da Bape Play Então, e é um item com o filme do planeta dos macacos Dos anos 90 Tem o ano dele, se eu não tô enganado Acho que aqui, ó Nessa parte aqui tem o ano É, 1999, 2000 Vamos mostrar pro pessoal no close Aí, ó Olha que da hora, rapaziada O brinquedo, mano Nunca tirado da caixa Entendi coleção, né? É um brinquedo que não se tira da caixa, né? Exatamente É um action figure, né? Exatamente É um action figure, mano Não se tira da caixa E tem aqui a coleção dos três Exatamente Não tá completo, né, Thiago? Tem outros? Tem outros Mas, meu Mas só de ter três aqui já tá bom, né? Já é muito Já é muito O negócio que tem mais de 20 anos tá aqui, ó Exatamente Que legal O que mais, Thiago? O que é da hora de te mostrar aqui? Bom, vamos mostrar um pouco dos Bear Bricks Que esses daqui são 100%, né? São tamanho 100% Olha que legal Tem um aqui que é 75 Que é esse do Baby Milo aqui Esse aqui, o pequenininho Esse pequenininho 75% e os outros 100% Olha lá a diferença Diferença desse aqui com a cama amarela Pra esse aqui que é o Bear Brick do Baby Milo Que legal Tem outros aqui também, né? Esse aqui é outras coleções Tem Piratas do Caribe Tem Ex Machina Tem... Esse daqui é um adesivo do ano novo chinês da Baby Olha que legal, rapaziada Vou mostrar pra vocês Como eu falei, são itens que são colecionáveis Esse aqui é um mero adesivo Mas tá aqui Tem aqui Tem disponível aqui na NoFull, rapaziada Sensacional Olha que da hora Alguns itens de coleção da Stance Esse aqui é coisa antiga, né? É, esse daqui é um porta MP3 da Stance Olha isso, rapaziada Antigaço, então Antigaço Olha como era o fone Vem com fone É um fone P2 ainda Nem existe mais P2 Nem existe mais P2 nos celulares E tá aqui Muito da hora DS, nunca usado Nunca usado Tem uma diversidade imensa aqui Se eu for mostrar todos Vai ficar mais de meia hora Só nesses daqui Que é da Marvel Da Disney Olha aí Da DC Mano, um mais louco Um mais louco que o outro aqui Sensacional Não, da hora Aí, Thiago E essa sessão aqui de camisetas O que que é? Por que que tá assim? Como que é as ideias aqui Dessa camiseta? Então Decidiram colocar as camisetas Todas elas dobradas Separadas por tamanho já Olha que legal, rapaziada Então o cliente chegou aqui na loja Usa XL Então já pega tudo isso aqui Já mostra Desdobra uma por uma Ver qual que o modelo gostou Qual que ficou mais confortável Que também Tem isso, né, Thiago? Algumas são de algum corte Diferenciado, né? Mudam O corte muda material Às vezes a pessoa gosta de mais estampa na frente Gosta de mais estampa atrás Olha que legal Pra todos os gostos Todos os bolsos também Tem camiseta um pouco mais barata Tem um pouco mais cara Camiseta rara Tipo essas daqui É, essas aqui, por exemplo Elas são mais caras, rapaziada Com toda certeza Olha lá Elas são de 2007 Aqui, ó Olha isso, rapaziada 2007 Meu Deus Muito louco essa daqui E nessa parte de cima aqui, Thiago Temos aqui, por exemplo Essas caixinhas Isso aqui é o quê? Isso aqui é um pack Com duas camisetas Muito louco esse pack aqui Olha que legal É uma edição da Bape Muito chave Sensacional, mano Sensacional Também tem os Baypacks Os Baypacks estão lindos Tem esse daqui Imita o Daytona É É um Daytona Muito louco E esse aqui, rapaziada Olha que louco Ele imita um Submariner Exatamente Não, na verdade Ele não imita Ele imita um GMT GMT, né Que tem o GMT Que é azul com vermelho, né Aham É E tem essa cor também É Tem uma cor Na verdade tem Eu acho que os antigos Eles ficam dessa cor, assim Depois de um tempo Assim, tomando sol Aham Ah, entendi E olha que legal Estão bem legais Olha aqui que da hora E aqui todas as bagzinhas Que tem, Tiago Exatamente Tem bag da Bape Da Louis V Esse daqui é da Bape também Baby Milo Essa da Louis V Você pode mostrar pra nós? Meu mano Ela tá aqui Guardadinha Guardadinha Escondida Olha que sensacional Esse item Essa daqui É um item vintage Um item antigo Anos 90, Tiago? Anos 90 Qualidade Louis Vuitton Não tem o que falar, né É, não tem o que falar, rapaziada Esse Vocês veem, rapaziada É um item que tem aí Seus 20 a 30 anos Não encontra mais Inteiro Um item completamente diferenciado Olha que da hora Não, mas também O couro da Louis Vuitton É pesado, né É pesado Pesado, pesado É um negócio pro resto da vida E a gente brinca, né Aí, rapaziada Shoulder bag disponível aqui na NoFull Bom, rapaziada O que eu queria falar pra vocês aqui No final desse vídeo Com o Tiago É que é o seguinte Também temos essa opção aqui, né Tiago Que o Tiago tava comentando comigo A gente consegue Tá pedindo aí na NoFull Entre em contato com o Tiago No Instagram Que dá pra fazer Encomendas de itens, né Exatamente Qualquer item Qualquer tamanho A gente vai atrás Faz o máximo Pra encontrar No melhor valor Na melhor condição Então, ó Vocês aí que curtem Supreme Curte Stussy Curte Bape Curte... Meu, todo esse tipo de Louis Vuitton Itens vintage Tudo isso aí É encontrável E dá pra fazer também encomenda Além dos itens que tem aqui na loja Exatamente Meu, sensacional Tem uma variedade absurda aqui de produtos A gente não conseguiu nem mostrar Um terço do que a gente tem aqui É Contar também Porque tem muita peça que tem história Muita peça vintage Sim Então, mano É isso É verdade Venha conhecer Então a NoFull Ou virtualmente aí Pelo Instagram E pelo site Ou vim aqui também na loja Exatamente Olha que legal Vai ser bem recebido Bem recebido pelo nome Bem recebido sempre Legal E eu também atendido Se for pelo Instagram Seja onde for Vai ser o melhor atendimento possível Legal Então, rapaziada É isso Fique com Deus Até o próximo vídeo Tamo junto Esse é o vlog de hoje E falou Tchau 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 Tchau